Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados do grupo SBF, referentes a 31 de 12, 2023, 4T23, números fechados, centauro aqui e todo mundo mais. Vamos ver aí os números da empresa. Vamos começar pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, ADRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui então, do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 7,4% de 1.983.000 para 2.130.000, um ganho de 147.000. Lucro bruto subiu 4,3%, lucro operacional subiu 11,6%, EBITDA subiu 6,5%, EBITDA ajustado cresceu 28,8% e o lucro caiu 9,6% de 140.408 para 126.954, uma queda de menos 13.454. Margem bruta recuou 1,38 pontos percentuais de 47,61% para 46,23%. Margem operacional subiu 0,36 ponto percentual, margem EBITDA recuou 0,11 ponto percentual, margem EBITDA ajustado subiu 2,28 pp e a margem líquida recuou 1,12 pontos percentuais de 7,08% para 5,96%. Então aqui temos de positivo, ganho de receita, parte operacional boa, então aqui uma atenção em relação a queda no lucro e a queda aqui na margem bruta também, bem como aqui na margem líquida. Do 3T23 para o 4T23 a receita subiu 18,8% de 1,793.000 para 2,130.000, um ganho de 336.878. Lucro bruto cresceu 17,9%, lucro operacional subiu 22,4%, EBITDA subiu 7%, EBITDA ajustado cresceu 21,7% e o lucro do período subiu 71,4% de 74.000 para 126.954, um ganho de 52.890. Margem bruta recuou 0,36 ponto percentual de 46,59% para 46,23%. Margem operacional subiu 0,29 pp, margem EBITDA recuou 1,5 pp, margem EBITDA ajustado subiu 0,33 pp e a margem líquida subiu 1,83 pontos percentuais de 4,13% para 5,96%. Números bons aqui na base trimestral, apenas sempre olhem qualquer variação de margem, margem bruta, porém números bons aqui no trimestre. Vamos ver os 12 meses agora então. De 2022 para 2023 a receita subiu 11,6% de 6,260.000 para 6,988.000, um ganho de 727.964. Lucro bruto cresceu 12,7%, lucro operacional subiu 32,1%, EBITDA cresceu 22,2% e o EBITDA ajustado mais 23,3%. O lucro caiu 17,5% de 205.000 para 169.144, um recuo de menos 35.872. Margem bruta subiu 0,45 ponto percentual de 46,97% para 47,43%. Margem operacional subiu 1,18 pontos percentuais, margem EBITDA cresceu 1,14 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado mais 1,22 pp e a margem líquida recuou 0,85 ponto percentual de 3,27% para 2,42%. Números bons aqui também, porém atenção aí, há queda no lucro que a margem está ficando espremida aqui, de 3,27% para 2,42% é um ponto de atenção aqui, ganho de receita muito bom, porém queda no lucro e queda de margem líquida, atenção aqui. Vamos ver aqui então alguns indicadores para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 0,69. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 12,81. PL, últimos 12 meses, R$ 18,46. Um PL aqui um pouquinho elevado, hein? Eu acho um PL mais interessante aí, abaixo de 10. E um PL aí elevado pode comprometer o crescimento do valor das ações. PSR, 0,45. Um PSR bom aí, abaixo de 1. PVP, 1,23. Valor patrimonial por ação, R$ 10,43. Ou seja, estamos pagando R$ 12,81 por uma ação que vale R$ 10,43, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, PVP aqui é 1,23, um múltiplo. Estamos pagando 22,9% a mais. A ação não está com desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido, 6,7%. Um retorno médio, acima de 15%, perto aí de 15%, estaria mais interessante. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$ 2,461. E o capital social realizado não teve alteração do 3T23 para o 4T23. O número de ações permanece o mesmo. O valor de mercado, R$ 3,121. Dividendo nos últimos 12 meses, 1,1%. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 80,703. A alavancagem está baixa aqui, 0,9. Sendo dívida líquida R$ 817,659. Com o EBITDA últimos 12 meses de R$ 916,232. Pelo EBITDA ajustado também está com a alavancagem aqui, 0,9. Sendo EBITDA ajustado R$ 897,593. Dívida líquida R$ 817,659. Pelo patrimônio líquido está em 32,2%. Sendo dívida líquida R$ 817,659. Com o patrimônio líquido de R$ 2,540,000. Vamos ver aqui a DRE resumida então. De 2022 para 2023, a receita subiu 11,6% de R$ 6,260,000 para R$ 6,988,000. Um ganho de R$ 727,964,00. Os custos subiram 10,7% de R$ 3,319,000 para R$ 3,673,000. Um crescimento, um aumento nos custos de R$ 354,225,00. Lucro bruto subiu 12,7% de R$ 2,940,000 para R$ 3,314,000. Um ganho de R$ 373,739,00. Despesas, vendas gerais, administrativas subiram 10,2% de R$ 2,536,000 para R$ 2,795,000. Um crescimento, um aumento de R$ 258,522,00. Perdas pela não recuperabilidade de ativos, variação aqui positiva de R$ 2,374,00. E outras despesas, receitas operacionais, variação de R$ 12,533,00 aqui positiva. Equivalência patrimonial, uma variação negativa de R$ 1,132,00. E o lucro operacional, com tudo isso aí, subiu 32,1% de R$ 401,836,00 para R$ 530,827,00. Um ganho de R$ 128,991,00. Resultado financeiro líquido aumentou bastante aqui em despesas financeiras. De menos R$ 183,623,00 para menos R$ 340,998,00. Um aumento aí das despesas financeiras de menos R$ 157,375,00. Ponto aqui para monitorar. Resultado antes dos tributos caiu 13% aqui, com o aumento das despesas financeiras. Havia fechado aqui com um lucro operacional com variação positiva. Porém, com mais despesas financeiras, o resultado antes dos tributos foi bem afetado aqui. Passou de R$ 218,213,00 para R$ 189,829,00. Uma queda de 13% ou menos R$ 28,383,00. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou 2022 com lucro de R$ 204,602,00 para R$ 168,812,00. Uma queda de 17,5% ou menos R$ 35,789,00. E atribuído aos sócios de R$ 205,000,00 para R$ 169,145,00. Uma queda de 17,5% ou menos R$ 35,872,00. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram aqui em 2024 valendo R$ 10,95,00 com base na cotação R$ 12,81,00. Um ganho de R$ 1,86,00 ou 17% a mais. Um ano antes elas valiam R$ 8,39,00 com base na cotação R$ 12,81,00. Um ganho de R$ 4,42,00 ou 52,7% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 11,91,00 e fecharam o ano valendo R$ 11,73,00. Uma queda de 1,5% ou menos R$ 0,18,00. Então aqui observamos que ela acumula alta de 52,7% de um ano para cá. Comparando com os números aqui, a receita subiu 11,6%, o lucro bruto subiu 12,7%, o lucro operacional cresceu 32,1%, o resultado antes dos tributos caiu 13% e o lucro caiu 17,5%, ok? Contra aqui 52,7% de alta nas ações. Vamos ver aqui o gráfico então, vamos lá para o comecinho, 2023 aqui ó, dia 2 de janeiro, R$ 11,91,00. Bem perto aí de onde está agora, né? Foi caindo aqui até o mês 5, e aqui o mercado feliz antecipando a queda da Selic. E aqui passou a corrigir de novo, mês 8 aí, esses estrangeiros levando o dinheiro embora do Brasil, né? Eles vêm, fazem o swing, levam o dinheiro embora, depois voltam aqui em novembro, as ações sobem de novo, né? Então, aqui está a SBF. Vamos ver a passagem dos números aí, nesses períodos aqui ó, do 4T22 para 1T23. A receita caiu 25,8% e o lucro reduziu 98,7%. Normal a receita cair aí por questões de sazonalidade, né? Final de ano, 4T, costuma ser mais forte mesmo. Passou de 1,983,000 para 1,472,000. E o lucro passou de 140,408,000 para 1,801. Margem caiu bastante aqui ó, de 7,1% para 0,1%. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 8,2% de 1,472,000 para 1,593,000. E o lucro passou de 1,801,000 para um prejuízo de menos 33,675. Do 2T23 para o 3T23, a receita subiu 12,6% de 1,593,000 para 1,793,000. E o prejuízo passou de menos 33,675 para um lucro de 74,000. Margem 4,1% e aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Então aqui estamos vendo retomada e ganho de receita. Vamos ver os semestres então. 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 28% de 3B para 3,923,000. E saiu de um prejuízo aqui de menos 31,874 para um lucro de 201,018. Margem 5,1%. Muito bom aqui, observando o semestre. Do 2S2022 para 2S2023, a receita subiu de 3B453,000 para 3,923,000. E o lucro de 155,284 para 201,018. Margem aqui de 4,5 para 5,1%. Muito bom aqui, crescimento aí na base semestral aqui. 2S22 para 2S23. E aqui do 1S2022 para 1S2023, observamos que a receita passou de 2,807,000 para 3,065. E o lucro passou de 49,732 para um prejuízo de menos 31,874. Vamos ver aqui os 12 meses então. Para finalizar, 2021, 2022 e 2023. De 2021 para 2022, a receita subiu 22,5% de 5,110,000 para 6,260,000. E o lucro passou de 498,157 para 205,016. Margem de 9,7% para 3,3%. E aqui já observamos 2022 para 2023. Um detalhe aqui, 2021, vamos ver aqui no gráfico um detalhe. Nós vemos aqui que antes da pandemia, 2020, antes da pandemia começar, a Centauri estava subindo, avançando bastante, batendo os R$50,00. E aí com a pandemia, corrigiu. Porém, só que antes da pandemia, ela estava muito cara na verdade. No segundo semestre de 2019, as ações tiveram um movimento muito esquisito. Não somente a Centauri, mas o mercado de forma em geral. Então ela saiu aqui, de onde ela está agora. Ela fez essa montanha aqui e corrigiu. Aqui em 2021, deu uma animadinha o mercado em euforia de novo em 2021. Foi uma euforia de mercado isso aqui. Essa montanha aqui, 2019, 2020, foi uma euforia de mercado. Isso aqui também. Então a gente sempre tem que ver os números para ver se as ações estão com valor coerente em relação ao que a empresa vem entregando. Não somente ver o lucro, tem que ver o conjunto todo. Então, mesmo aqui nos 12, onde ela está agora, onde ela estava aqui em 2019, observando aqui este PL, a ação está com valor um pouquinho acima da média do mercado. Com pele aqui de 18,46 e o mercado anda bem enxuto, com pele aí abaixo de 10. Então é apenas um ponto de atenção, ok? Uma empresa incrível. Eu sou fã da empresa. Eu gosto da empresa, ok? Porém aqui temos que ver os números, os resultados e o valor da ação em relação ao que a empresa vem entregando. Bom, é isso que eu tenho pra dizer em relação ao grupo SBF. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos. E até a próxima. E até a próxima.